Olá, sejam bem-vindos a mais um Até Que a Morte Separe, hoje com um casal mais do que esse pessoal. A gente sempre fala isso porque é sempre uma grande, assim, eu não sei nem explicar, mas é um prazer enorme, né? Mas eu tô muito feliz, porque, olha, nós vamos aprender muito hoje, né? Muito, hoje vai ser uma faculdade, né? Um podcast, não. Ela é mentora, ela é apresentadora de TV, ela é esposa, ela é mãe. Escritora. Escritora. E ele? Não, ele é um dos maiores craques da história, da humanidade galaxial do futebol. Pai, um cara lindo, pastor. Olha, o pastor verdadeiro é aquele que as ovelhas escolhem. Ele foi escolhido por milhares de pessoas já, inclusive um grande profeta. Aonde a gente chega... Mas, amigo, quando esse homem abre a boca, parece que o céu derrama, assim, a benção. É um negócio... Eu tô arrepiado, olha. E é isso que vai acontecer hoje. Hoje o céu vai ser derramado nesse lugar, porque tá no ar o nosso, até que a morte separe. Vocês já estão curiosos, né? A gente tá aqui doido pra contar pra vocês. Mas, antes de falar quem são eles, vá, deixa o seu like, curta bastante, compartilhe com quem você ama, compartilhe com aquele casal que tá precisando desse programa. Vá, faça a sua parte e ajude a gente a espalhar aí só coisas boas nessa terra. E não esquece de acionar o sininho, que é pra ficar recebendo as notificações dos próximos episódios, né, amor? É verdade. Agora, vamos parar de falar e vamos chamar eles? Com vocês, Natália Varela... Valela... Meu Deus do céu! De novo, corta, Natália Varela. Passa a prova, Varela, 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 Varela... E aí, parabéns, saiu! Gente, que alegria ter vocês aqui, sejam bem-vindos no Até Que a Morte Separe, viu? A gente agradece, né, amor? Ah, a alegria é toda nossa. Olha, muito bom estar aqui com vocês, pelo casal, né, que a gente ama, pelo propósito, que é muito lindo, como é bom, né, a gente fazer a missão que Deus nos confiou, e como é lindo ver vocês usando a família, o casal, para alcançar outras pessoas, para ajudar, então, isso é lindo demais. E a gente está aqui, podendo contribuir um pouquinho. Contribuindo muito! Temos a certeza que muitas vidas serão transformadas, já tem sido, e serão muito mais através desse programa que vai chegar, não só no Brasil, fora do Brasil. Amém! Amém! Nos corações certos, né? Amém, muito bem! Olha, eles já trabalham, né, eu acho que eles já trabalham com pessoas, amam pessoas, cuidam de pessoas, e trabalham também com casais. A gente tem aqui, a Natália tem um livro maravilhoso que eu quero indicar para todos vocês, que é o Quero Casar. Aqui está a história dela, também com o Magno, como eles se conheceram, e ela fala, casar não é difícil, o desafio não é casar, o desafio é casar certo. Então, gente, ela mentoria diversas mulheres no mundo inteiro, e é algo que está crescendo cada vez mais. As pessoas chegam em você, né, Natália, e já falam, chegam solteiras, saem... Casadas! Casadas! Eu vou fazer um complemento, amor, para o livro dela ali, que vai ser o Até Que a Morte Separe, nós vamos vender juntos os dois, que aí vai ficar assim, ó, difícil não é casar, é casar certo, e no nosso vai ser assim, ó, e permanecer casado. Aí nós vamos botar dois livros juntos e pegar para o povo agora. Você sabe que muita gente me pede para escrever como me manter casada, né, que é o que a gente vai falar aqui, que o desafio não é casar, casar eu sempre digo, você pode conhecer uma pessoa amanhã, se apaixonar, porque é muito fácil, por isso que eu digo que é uma área muito complicada, porque envolve muita emoção, sentimento, paixão, daí a importância do Quero Casar, que às vezes a pessoa olha até para o livro e diz assim, ah, não quero ler isso agora não, porque eu nem sei se eu quero casar mais. E que raramente os ministérios têm esse trabalho, porque a maioria dos ministérios é depois que casam, ninguém cuida antes. Verdade. Esse é um fato, é uma falha. E é uma coisa tão interessante, Magnus, que eu tenho batido muito, muito nas nossas mentorias sobre isso, as pessoas acham que casar é só sentir esse fogo, essa emoção e achei a minha metade e vai em casa, mas não se preparam para esse momento. Você faz uma faculdade para ser advogado, para ser médico, para ser qualquer coisa, mas você não estuda nada para fazer o que é de mais importante na sua vida, que é o seu casamento. E a pessoa acha que é só casar e vai, está tudo certo e pronto, e depois vem as consequências de uma série de erros que nós cometemos e que tantas pessoas já cometeram também. Que a maioria só vai ver no casamento. No casamento, é isso. Por isso que esse ajuste é tão importante, e as pessoas, como eu estava falando, elas olham para o livro e às vezes tem aquela repulsa, tem essas barreiras, por quê? Porque elas acham que o livro, se fosse assim, vou ler hoje, vou casar amanhã, mas não, eu quero casar justamente para preparar essa pessoa, para ela fazer primeiro com que ela case com ela mesma. Ela entenda quem ela é, o que ela merece, o que ela está buscando, qual o perfil de marido que vai atender as expectativas dela. Então, há toda uma preparação para esse casamento, né? E é o que você falou, não acontece hoje. Eu costumo dizer que as pessoas não se preparam para duas coisas, para casar e para morrer. A gente vê assim, às vezes, algum membro da família morre, aquela coisa assim, a gente não se prepara para isso. E por isso que Deus levantou esse projeto, porque é absurdo o número de divórcios no Brasil. Eu tenho, assim, estatísticas que eu apresento nas palestras, e é algo assim, que a cada dia só cresce, né? E até dentro das igrejas, tem muito cuidado, eu sinto até essa resistência quando eu vou a alguns lugares, que eu apresento o projeto Quero Casar. Aí, alguns pastores, às vezes, dizem assim, Ah, mas fala para os casados, porque a gente tem tão poucos solteiros na igreja. E as solteiras, elas estão no número maior a cada dia, porque é muita gente se divorciando. É muito difícil aquele casalzinho que começa tudo certo, filho de pastor, que encontra a filha da pastora, e que vai, que começa um legado, tudo bonitinho, isso é cada vez mais raro. Então, hoje, até dentro das igrejas, existe um número muito grande de pessoas que estão solteiras, e estão esquecidas, não se encaixam. Ah, eu não me encaixo nos adolescentes, e não me encaixo no grupo de casais. Então, aí vem a vergonha, vem a exclusão, e eu escuto isso diariamente nos meus processos de mentoria. Natália, eu me sinto tão triste, eu me sinto tão abandonada, as pessoas fazem chacota de mim. Eu lembro muito de um aluno lá da Bahia, que estava fazendo mentoria comigo, e ela disse assim, Natália, eu estou tão preocupada, estou triste, porque está chegando o meu aniversário. Eu falei, por quê? Não, porque sempre que chega o meu aniversário, a minha família se reúne, e os meus primos vivem chacotando de mim, porque eu sou solteira. Eu não aguento mais isso. E a gente pensa que é uma coisa simples, mas isso afeta o emocional da pessoa. Aí ela falou assim, você sabe que foi que o meu personal trainer me falou semana passada, porque eu estava um pouquinho doente, gripada, ele falou assim, poxa, você, hein, não tem sorte no amor e nem na saúde. Então, assim, essas pessoas, elas estão esquecidas, por isso que Deus levantou o projeto Quero Casar, de acordo com o meu testemunho pessoal de superação na vida sentimental, porque existe uma família hoje, então, elas que veem os meus erros, elas dizem assim, então, se ela errou, se posicionou e conseguiu, eu vou conseguir também. Pois já, vamos começar daí, né, desse testemunho. Você explicando sobre isso, é muito legal, eu conheço um pouco a história de vocês, eu me inspiro bastante na história de vocês, mas as pessoas de casa devem conhecer. Como é que foi esse encontro? Vocês já vinham de relacionamentos passados? Como é que foi que isso aconteceu? Como surgiu esse Ministério Quero Casar? Você se apaixonou rapidinho. E o Matador do Campo. Que é raro, não é raro, né, porque sempre é o contrário, elas falam, ele, ele ou eles, né. No livro tem a verdade, viu? Sempre, todo casal é muito engraçado, a gente fala até a versão certa. Mas conta, Nago, como é que foi que você viu essa loiraça aí e se apaixonou? Ah, eu cheguei aqui no Ceará em 2010, né, depois de quase oito anos fora do Brasil, e aí foi o clube, né, inclusive aproveitar, já que o assunto é um pouco diferente, mas falando um pouco também de futebol, foi o clube, o Ceará Esporting Clube, que abriu as portas para o meu retorno ao Brasil. Evandro Leitão, presidente na época, né. Eles aqui não têm dinheiro não, mas aqui a gente tem muito amor para dar. Eu digo, eita, mano, já foi profético, né, eu nasci bem profeta. Deixa eu só fazer um parêntese. Eu sempre digo, e o empresário dele fala também, que ele veio para o Ceará para me conhecer, né, fato. O futebol faz desculpa, né. E o empresário dele falou que nessa época que ele recebeu o convite para o Ceará, ele recebeu o convite de vários outros clubes, e clubes grandes do Brasil. E ele não dava resposta, não dava resposta. Aí quando o Evandro falou com ele, ó, aqui a gente não tem dinheiro não, mas tem muito amor para dar. E ele veio. E recebeu todo o amor. Olha aí, rapaz! 2010, né, esse ano que era o Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, hoje, infelizmente, nós estamos na Série B, mas daqui a pouco retorna. Só que o Magnata não está lá? Enfim, então aí foi quando a gente sempre, é... que era evangelista, eu sempre estava em igrejas, e chegou um certo dia que um amigo meu, que era fazer rádio com ela, e acho que não tinha um carro, né, me corrija aí para me levar, e ele disse assim, pô, você não pode dar uma carona para ele, não? Que ele vai pegar lá no Pan Americano. Aí ela foi, me deu a carona, eu olhei aquela lournona assim, eu digo, esse Uber está muito chique, esse Uber está muito chique, né? Não é, coisa não é. E depois você vai descobrindo rapidinho, sozinha, né? Solteira, ministra, tinha programa de rádio. De TV. Clínica, TV, não sei o que era. Minha ministra. Loura, 10 quilos a menos, bronzeada. É o número certo, hein, o Magnata. E aí fomos, né? E depois nós fomos, quando acabou o culto, a oração, nós fomos jantar também, nós três, né? No caso, o amigo estava junto conosco. E ali eu fiquei meio assim, eu digo, nossa, né? Logo, a primeira coisa, ele já está de cara contigo. É, porque, né? Uma potência. É, né? Uma potência. Enfim, e aí a gente começou assim e tal, aí foi aquela primeira impressão. E na sequência ficou, mas depois eu fui para, acabou o contrato aqui, né? No Ceará, eu fui para BH, no Atlético Mineiro. Aí um certo dia... Mas vocês já estavam namorando? Não, só... Agora, antes disso... Só ficou naquela, né? Eu digo, pô, na minha mente eu ia ficar com uma mulher dessa sozinha. Não pode. Só um perigo. Vai bater na sua prega, ela prega, vai ser legal, né? Vai bater certinho, já tem a multa por vidas. Só que antes disso, a gente já estava se posicionando, tanto eu como ele, já tinha tido o casamento, ele também. Já tinha tido outros relacionamentos, e eu tinha decidido com Deus que eu não ia mais namorar com ninguém. Que eu só ia namorar com o meu marido. Então eu fiz um propósito muito firme, e tudo mudou quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus. E aí já tinha tido dois casamentos, inclusive. Casei muito nova, com 19 anos. Não sabia o que eu estava fazendo, porque eu era dependente emocional. Muito nova nem tanto assim, 19. E hoje eu atendo muitas mulheres assim, que são dependentes emocionais. Eu colocava sempre o relacionamento acima de mim, acima dos outros, porque eu não tinha base familiar. E aí casei a segunda vez com uns 24 anos, também errado, sem direção, com a motivação errada, no tempo errado, com a pessoa errada. E aí quando eu me converti, eu passei oito anos, sendo preparada por Deus, nesse processo difícil, de muitas renúncias. Mas eu decidi fazer a coisa certa. Aí não namorei mais ninguém, passei dois anos solteira. Não os oito, né? Dois anos solteira. Nos oito foi. Aí nesses dois anos solteira... É passado, é passado. Não, não falo. O povo precisa saber. Nesses oito anos, sendo preparada, eu namorei só com duas pessoas. E quando acabou o segundo namoro, que era até com a pessoa da igreja, eu falei assim, não, não quero mais namorar. Eu quero marido, estou cansada de sofrer. Falei, Jesus, sofrer nunca mais. Ou o Senhor me manda o marido, ou eu vou ficar solteira. E eu estou aqui. Eu quero a minha família. E o Senhor sabe o sonho que eu tenho de ter minhas filhinhas. Eu quero ser mãe. E me posicionei para isso. Aí quando eu estava com dois anos, aparecendo muitos paqueras, que faziam propósito comigo de oração, né? Que diziam que eram apaixonados, mas Deus não falava comigo. Aí eles que aparecem o magnata. Quando eu fui para esse jantar com ele, para a pregação, o pastor me convidou. E eu falei assim, ó, já que o Senhor vai, eu vou, né? Porque eu estava muito posicionada. Então quando ele me encontrou, que chamou a atenção dele, é o que eu ensino para as minhas alunas. É o posicionamento. É o posicionamento que faz o homem ter a vontade de estar com você. Que chama a atenção. Não importa o passado. Ele nunca perguntou quantas vezes eu casei. Nunca se preocupou com o meu passado. Quando ele olhou para mim, ele viu o posicionamento. E aí entra muitas coisas que eu ensino, não quero casar. Zagueirona, mas... Zagueirona. Aí entra o que eu ensino, não quero casar, que você não precisa correr atrás da bênção. Ah, Natália, como é que eu vou arranjar um namorado? Com a pandemia, não posso mais sair de casa. Ah, eu tenho que estar ali? Eu tenho que ser vista? Não, não é a força do teu braço. É o posicionamento que atrai a pessoa certa. Quando você está posicionada, você tem um ímã que atrai o homem de Deus, porque você vai ser achada. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? Então, se eu passo papel, é se posicionar. E o papel do Magnata, me achar. Então, ele me achou. Só que quando ele me achou, eu estava muito posicionada. Eu disse, não é ele. Passei dois anos dando fora no Magnata. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Agora é... Agora... Dois anos! Você pegou o goleador dois anos... Dois anos tentando um gol, o Magnata não saía? Ele ganhou porque eu estava fora. Vamos lá. Vamos para a continuação. Eu acho que foi o gol mais difícil que o Magnata fez. Aí eu fui para BH, Belo Horizonte, 2011, né? Então, estou lá um certo dia, aí ele me liga e diz, rapaz, sabe quem está aqui do meu lado? Natália Varela, tal, tal. Eu digo, é mesmo? Passa aí para ela, tal. Eu conversei. E aí, tudo bem, tal? E ali eu creio que já foi o ponto de você... Aí me ligava toda semana. Ó, pô, vem ver um jogo aqui. Aí me chamar, ó. Não, olha o que é uma... Com Mendeirão, tal, né? Olha o que é... Já vai logo lá. Vamos ver se a mulher... Olha o que é a mulher posicionada. A mulher... Peraí, deixa eu falar do convite. Deixa eu falar do convite. Vocês ouviram? Você ouviram o funcionamento dela? Oi, Vini. A mulher posicionada é aquela que recebe um convite para o Maracanã e diz não. Menino, ela falava não o tempo todo para ti. Tem que ir no corte. É difícil, é difícil. Eu continuei ligando, tal, né? No final de semana. E quando ele ligava, com a frase... Vez em quando, Deus trabalha para crescer nele, confia e espera, amém? Era o alô dele. E aí eu... Digo assim, pô, final de ano eu já sei. Férias eu já sei para onde eu vou. Para onde? Fortaleza. Aí me preparei, né? Final de ano. Ela tinha a oração da Varela, que era toda quarta-feira. Enfim, eu digo, já vou lá, conto a minha testemunha. Aí na sequência ela também tinha um programa de rádio, né? Dez da noite. É, fazer a obra a qualquer hora. Dez em dia, né? Dez em dia e dez da noite. Aí dizia, vai contar o seu testemunho. Só que eu já vim preparado. Eu digo assim, meu irmão, não tem esse negócio de demora, não tem esse negócio de... Já vai logo para cima. Vamos logo. Já vim na mente, eu digo assim, rapaz, eu vou... Vou conquistar. Eu vou conquistar. Só que eu também, quando eu saí de BH, eu já sabia para onde iria. Eu ia retornar para o Catar. Mas aí já vim tudo preparado. Vai ter o programa, é isso, eu vou pegar, conversar com ela, direto com ela, ser objetivo. E eu super sincera, ele falou assim, vou para a Fortaleza. Acabou, acho que é a meia-noite, né? Acho que o programa deve ter acabado meia-noite de rádio. Fomos direto para o hotel, levei ela lá numa sala, vamos conversar aqui. Meu negócio é namorar, meu negócio é... Casar. Não, mas como você já vai viajar, já vai no negócio de namorar à distância? Nem sim, nem não. Aí o magnate... Ixi, quase ia me levantar aqui. Pensei para me levantar aqui. Aí eu digo, ó... Deu uma esperança, né? Porque não foi nem um sim, nem um não. Eu digo, vou viajar para Dubai. Antes eu fui para Dubai, para depois ir para o Catar, porque eu não podia entrar no Catar. Aí eu tive que ficar em Dubai. Passei final de ano em Dubai. Eu e um amigo meu, né? Mas aí eu já fui logo... Aquela resenha, pô, você é mulher, sozinha e tal, isso e aquilo. Foi bem... Não foi objetivo? E eu disse o quê? Você? Não. Não. Não, não ensinei, não. Namorar à distância? Não sei, não está no nosso plano. Foi a minha saída, entendeu? Enfim, aí teve essa viagem e aí eu comecei a investir através de ligações. Então, mais um ensinamento para o Quero Casar. Quem quer, insiste. Quem quer você não desiste. Você pode se posicionar, você pode dizer não mil vezes, mas o que é seu não vai embora. Então, não abra mão dos seus princípios, dos princípios de Deus para agradar ninguém. Porque quem ama você vai lutar por você. E vai deixar ainda o homem mais apaixonado. Se você vai agindo dessa forma que você sabe que ela é apaixonada por Deus, não vai quebrar princípios. No casamento, ela também não vai fazer a mesma coisa. Chegamos em 2012. 2012 lá, magna, todo dia. Deus trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Amém? Como é? Fala devagar. Deus trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Amém? Eita, olha aí, gostei. E aí é 64,4. E tal, e vai você ir ali insistindo. Aí até chega um dia que ela diz, ah, pare com isso. Não dá certo. Conta essa parte, como é que você falou. Aí eu acho que o coração já estava quebrantado. Eu sempre fui muito firme com ele. Eu nunca defraudei emocionalmente, porque acontece muito isso, sabe? Acontece muito, principalmente dentro das igrejas, hoje, tem muita gente que não quer, mas não diz não. Então você vê que tem muita menina iludida, ou com amigos fora da igreja também. E a pessoa fica enrolando, enrolando. Então eu nunca enrolei, porque eu conhecia o princípio da defraudação. Eu sempre fui muito clara para ele, olha, eu não vejo propósito entre nós dois. E ele não desiste, porque ele é artilheiro. Porque ele é goleador. Aí ele, vou para a Fortaleza, venha, mas com intenções, com relação a mim, não venha. Vou. Foi e ainda levou os três filhos. Eu disse, pronto, é uma ONG. Pronto. Levou os meninos e eu... E aí tá. E aí, só que eu nunca o bloqueei, porque ele não era uma pessoa invasiva. Porque eu ensino isso para as meninas, que eu acompanho. Se é uma pessoa que está te atrapalhando, atrapalhando a tua caminhada, e você já viu que não é, bloqueia. Porque você precisa romper. Às vezes você está presa a relacionamentos antigos, ex-namorado, que você já sabe que não é o propósito de Deus na tua vida. E você fica presa naquilo. Ele, eu nunca bloqueei, porque ele era uma pessoa educada, gentil, né? Um homem de Deus, que foi, 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 foi. E aí, como ele não desistiu, ficou aquela portinha aberta e eu fui, né? Fui sendo conquistada aos poucos. Um dia a gente falou assim, ele falou assim, vamos fazer um propósito? Um jejum, para ver se Deus está na nossa história? Nós fizemos o propósito de um mês. Eu falei, um mês sem se falar. Ele disse, não. Aí eu falei, aí ele falou, como foi a mão? Eu falei assim, vamos passar um mês sem se falar. Aí ele falou assim, fechado. Eu disse, não, estou brincando. Ele falou, pois vai ser esse mesmo. Aí passamos um mês sem se falar. Eu sofri, chorei. Quando desliguei o telefone, acostumada, todo dia, Deus trabalha. Todo dia. Confessou. Confessou. Confessou ou não confessou? Mas vamos lá, vamos lá. Mas nessa hora aí, eu entendo, ela já estava assim. Já estava o quê? Ele estava querendo me conquistar. Essa mãe defendei, já vem conquistando. Mas é legal, ela confessou mesmo. Passaram os 30 dias, aí eu já não estava mais nem lembrando do Magnata. Ele desesperado lá, tinha botado até a blusa do Ceará de novo, lá na capa do Orkut. Diga, é o novo. Quando terminou o prazo dos 30 dias, ele me ligou e falei assim, olha, Magno, eu queria te pedir uma coisa. Não me liga mais. Aí ele chorou muito, ele ficou muito arrasado. Você já está falando por mim? Eu soube, eu soube. Me contaram. Quer dizer que ainda rolou isso aí, não foi? Já teve um não me liga mais? Aí eu falei para ele não me ligar mais. E aí, o que você sentiu? Pode diga aí, ao vivo, o que você sentiu? Ah, eu digo, o que é isso? Eu digo, aí eu fui conversar com a importância da mentoria. Todos nós precisamos. É verdade. É algo assim que não... E principalmente, olha só, a importância de pessoas mais experientes do que nós. Um tiozinho de aproximadamente, na época, ele tinha 70 anos. Aí eu fui conversar com ele. Rapaz, estou parquerendo uma moça aí, assim, assim. O que é que você me diz? Ele, rapaz, eu se fosse você, já mandava passagem para ela. Diz que vai comprar as passagem. Ah, mas ela disse que não quer mais nada comigo. Quando elas dizem não, é porque é sim. Aí me deu um ano, sabe? Aquele ano, pô, depois dessa resenha, depois dessa conversa de experiência, né? Eu ouvi a voz da experiência. Magnata, manda a passagem, rapaz. Diz que vai comprar as passagens, pronto, você vai ver, é a cartada final. Aí eu voltei insistindo, conversando com ela, ligando. Mas você, cara, que não desiste, né? Eu digo, vamos para cima, vamos para a perseverança. Quando é, né, as coisas que Deus está, meu irmão, a gente já não tem muita coisa a perder, entre aspas, assim. A gente tem que ir para cima, e ouvindo mais esse conselho de nós. Debaixo da palavra eu vou. Eu digo, ah, você recebe o não, você já desanima. É automático. Mas depois você ouve um conselho assim, cara, não. Ou seja, ele diz assim, eu tenho experiência nesse negócio aí. Já dizia o nosso amigo Salomão, o senhor habita na multidão de conselhos, né? Não é? Você é coisa boa, né? É, pessoas sábias. Experientes e tal, enfim. E aí foi quando eu retornei as ligações. Opa, ligou. Deus trabalha para aqueles que nem confiam e esperam, né? Aí com certeza ela dizia, esse cabra aqui não desiste, não. Esse é brasileiro mesmo. Ligando, ligando, e voltei, e ligava, ligava. Eu digo, sabe, eu até cheguei esse dia. Eu digo assim, faz o seguinte, você não está afim de vir para cá, não? Eu vou sozinho, escolha a sua amiga. Não, a pessoa da igreja, traz sua pastora. Precisa vir sozinha, escolha um amigo. Precisa vir sozinha. Aceitou, aí eu digo, nossa, expectativa. E por quê? Não, eu fui orar. Aí não tinha ninguém para ir comigo. Para o catálogo, minha pastora não podia. Aí eu disse, Alessandra, tem que ser tu. Uma amiga minha. Natália, pelo amor de Deus. Professora, agora era diretora, né? De uma escola aqui em Fortaleza. Ela disse, meu diretor não vai deixar nunca o dono da escola eu ir. Não tenho nem passaporte. Seu irmão vai morar. Tirou o passaporte em dois dias. E aí vem as respostas de Deus, né? O chefe liberou. E aí Deus vai dando, abrindo as portas. Pegamos um voo de 14 horas, São Paulo do Rio, já apaixonada. Ai, calma. 14 horas sem falar com ele. Se eu ouvir, Deus trabalha para aqueles que ele confiam e esperam. E aí é muito engraçado, quando eu vou contar essa história nas palestras, né? Nas administrações. Porque eu conto tudo que aconteceu dentro do avião. Foi muito engraçado. A parte da Alessandra é muito legal. Pra gente não contar também tudo, assim, nada. Porque tudo está livre. Deixa um pouco mais de dívida. Eu também acho, eu também acho. Um povo curioso. Foi muito legal. Aí chegamos lá. Aí ele levou pra casa, que não era casa, né? Aquelas moções. Eu disse, hum, Deus é chique, hein? Não, foi com uma fuzinha também, né? Ah, cheguei lá. Aí o diabo, com muita raiva que eu estava indo, o diabo fez a mala da Alessandra sumir. E aí começou aquele transtorno no aeroporto. Ela tinha pedido mala emprestada pra ir. Primeira viagem internacional. E eu disse, inimigo, solta essa mala, porque eu preciso ver meu escolhido que está lá fora. Preciso olhar pra ele. E eu tinha muito medo da reação de quando eu encontrasse. Porque era muita coisa de telefone. E é diferente do convívio, né? Aí no avião eu disse assim, Alessandra, tu não sai perto de mim, viu? Fica todo tempo grudada comigo. Tu fica do meu lado. Natália, relaxa. Você já ama o Magno. Deus tem propósito. Então Deus usou Alessandra demais. Por isso que ela estava no livro o tempo todo. E aí chegamos lá. Eu disse, mulher, esquece essa mala, deixa eu sair. Aí ele estava. Olhei pra um lado, pro outro. Tinha uma coluna assim. E eis que Magnata sai de volta da coluna. Com uma rosa vermelha. Meu Deus. E aí eu dei um abraço nele. Quando eu abressei, eu falei. É, né? Eu senti o calor. Aí fomos pra casa dele. Já tinha lá uma pessoa que trabalhava com ele. Tinha preparado tudo. Fiquei no quarto de Alessandra. Com a Alessandra. E ele fazia oração no meio da casa. Ele transformou a casa dele. Ele falou pro Sheik que ele só ia assinar lá no Catar. Se a casa dele fosse uma igreja. Então todo dia tinha culto. E eu comecei a pregar nos cultos. Aí se levantava a mulher e dizia. Essa é a tua varoa. Eu tenho uma varoça. E outro profeta lá de Minas. Ligou uma vez pra ele e falou assim. Profeta, Deus está dizendo que está aprovado. E aí no outro dia ele falou logo assim. Isso foi coisa de sete dias. Elas chegaram dia 29 de abril de 2012. E retornaram, foi dia 7. 7 de maio. Meu Deus, ele tem tudo programado. As datas, tudo como é que pode. Eu fui logo no SUC. Lá o SUC é onde veio o homem. Não, olha aí. Eu tenho que preparar. Eu tenho que ir lá. Eu já vou agulpar. No outro dia ele falou assim. Nós vamos jantar. Você arruma. Eu disse muito chique ou pouco chique. Ele falou muito chique. Eu estou aqui um paete preto. Um salto. Aí ele falou. Vamos jantar ali no Hilton do bairro. Eu disse. Meu Deus, Deus é chique. Olha aí pra pessoa que está ao seu lado aí. Vendo essa entrevista aqui. Esse podcast. Diga assim. Deus é chique. Deus é chique. Deus é chique. Amor, eu não aceito a renovação dos nossos votos. Se não for nesse mesmo restaurante lá em Dubai. Amor, amor. Deus foi. Deus foi. Deus foi. Deus foi. Deus salvou o lago. Só em grande. É. Piquei em poder. É casar, hein? Era em Doha. Aí, desculpa. Aí, ele chegou lá na hora que eu sentei no restaurante. Já viu logo a caixinha. Você quer casar comigo? Calma, amor. Fora excelência. Eu nem sei. Coisa romântica. Aí, eu falei. Como dizer não pra você, querido? Já falei não várias vezes. Eu já gastei todos os meus não. Agora é a hora do sim, né? Yes! Aí, viu todo aquele povo. Novo, aplausos no restaurante, no hotel, fogos. Brincadeira. Não tem que falar. Aí, voltamos. No outro dia, ele falou assim. Agora você se arruma que a gente vai ali no sulque e vamos passear. Eu, tá bom. Quando a gente parou em frente à joalheria, ele falou assim. Agora, entre aí e escolhe as tuas alianças. Nossas alianças do casamento. Eu disse, calma. É muita emoção. Deixa eu me sentar. Eita! Que eu tô nervosa. Não é assim, não. Ah, Alessandra, né? Bora, escolhe logo. Deixa de frescura. Tem um monte de mulher que iria estar no teu lugar aí. Bora, escolhe logo. Eu disse, meu Deus, não posso nem ficar nervosa. Porque assim, você pode até achar que Deus tá demorando. Mas quando ele faz, minha irmã, é assim, ó. É mais do que você possa imaginar. É mais do que você sonhou, né? Vai rolar, vai rolar. Hein? É isso mesmo? E assim, ele te dá o melhor. Ele te mima, né? O Deus do nosso papai, ele mima a gente. Eu coloquei até um skate. Porque parecia assim que eu tava no skate. E Jesus conduz as rodinhas e as coisas acontecendo. Aí eu escolhi a aliança mais grossa que tinha na loja. Olha aí. O pastor foi celebrar de ser assim, pesada. Não, não é? E assim, até posso falar uma coisa aqui? Tanta luta depois do projeto Quero Casar, porque sabe que o inimigo tá tão furioso, que os meus brilhantes já caíram três vezes da aliança. Meu Deus. Não tem poder sobre isso. Não tem poder. Aí pronto, voltamos pra casa. A Alessandra, pronto, o doivo escondeu o casamento. Bora aqui pegar a agenda. A Alessandra Alves. Aqui, vamos lá. Aí ele falou assim, olha. Eu não dizia nada, eu só dizia amém. Porque quando Deus faz, você fica só no amém, minha irmã. Você só dá glória. É verdade. Aí ele falou, a Alessandra falou assim, aí ele falou assim, olha, é o seguinte, eu só posso casar próximo mês. Eu, hã? Próximo mês, porque eu vou estar de férias, junho, e depois eu vou ter que voltar pro Catar. Alessandra, tá bom, tudo bem. 23 de junho, tá bom, sábado. Pode ser, eu disse, pode. O buffet tal, o que vocês acham? Eu disse, pelo amor de Deus, nós vamos casar daqui a um mês. No melhor buffet de Fortaleza, ela falou assim, qual Deus que tu serve? Enfim, voltei pro Brasil. Viajei, sou? Sou? Teira. Teira. Voltei pro Brasil. Noiva. Fazendo a lista de casamento no avião. Quem pode dar um glória atrás? É, 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 é. Cheguei em Fortaleza, foi em anúncio, foi em matéria no Globo Esporte, Magnata agora volta pro Ceará. Porque assim, você pode estar se sentindo humilhada, você acha que errou, você acha que não tem mais jeito, mas quando Deus fizer, meu filho, vai sair na capa da revista. Eita! Tem mais conta data aí, só tinha 23 de junho, né? Só tinha 23 de junho, é um sábado. Aí, aí eu falei assim, tu disse que eu não vou contar os detalhes, liguei pra cerimonialista, disse, já que só tem, eu vou casar, ela disse, mentira, eu disse, é, 23 de junho. Ela, ah, próximo ano, eu disse, não, mulher desse. Ela, Natália, impossível. Aí eu disse, te vira. Aí ela me liga em 20 minutos, olha, eu só encontrei o buffet tal. Eu disse, pronto, o mesmo que eu tinha falado lá. Cheguei pro Gustavo Serpa e disse assim, Gustavo, como é que você encontrou vaga pra mim? Pra cantar no casamento? Ele falou, Natália, só tinha essa data. Eu só tinha essa data livre. Cheguei no vestido de noiva, eu tinha orado no avião. Não sei porque eu fiz essa oração, mas fiz. Senhor, escolha o meu vestido, que eu não quero perder tempo com o vestido. Eu quero que o Senhor escolha. Quando eu cheguei na loja de noiva com a minha amiga Luísa Helena, que vai casar, Luísa Gazineu, e ela tinha marcado o horário pra mim, que eu olhei pro vestido e a Luísa falei, meu vestido que eu coloquei, Deus tinha escolhido o vestido, a coroa, o brinco. Tudo certinho. E quando chegou naquele grande dia, ele voltou pro nosso casamento, né? Foi aquela coisa toda, aquele bafafá. Quando chegou lá na hora da cerimônia, eu disse assim, Jaque, deixa todo mundo lá dentro, e quando o Magno já estiver no altar, que estiver todo mundo em pé, me esperando, antes de abrir a porta, eu quero que saia só a minha voz no salão. Aí eu peguei o microfone e disse assim, atenção Brasil, Deus trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Eu esperei pacientemente no Senhor, e Ele me entregou o presente que esperei por toda a minha vida. O meu marido, Magno Alpes. Hoje posso dizer, vale a pena esperar no Senhor. Para você que está vendo o creme, que a gente já deu um resumão aí. E olha, eu quero dizer que tem muita história ainda que você tem que acompanhar. A gente só... E você... Vamos fazer o seguinte, eu estou empolgada aqui. Você que quer casar, sonha com esse dia, quer casar certo, você pode colocar aí nos comentários do YouTube, porque as duas primeiras pessoas que colocarem no comentário, nós vamos mandar o livro para você, da Natália. Quero casar. Coloca assim, quero casar nos comentários. As duas primeiras pessoas que colocarem quero casar nos comentários agora... E na fé, tem que ser solteira, na fé. E vou fazer o seguinte aqui também. Quem for lá no perfil, arroba o projeto, quero casar, me seguir lá, e for a primeira pessoa que comentar no direct, quero ganhar o curso, quero casar completo, vai ganhar o curso. Eita! E coloca lá, quero ganhar o curso, quero casar completo, assisti ao podcast da Lohane e do Guto. Vai ganhar. Meu Deus! Ganhar o curso completo com os dois cursos, porque além do quero casar, eu já tenho com o pé no altar, que já é o que a pessoa vai encontrar no primeiro ano de casamento. Sexo no casamento, dinheiro no casamento, a família do outro, já tenho filhos e agora, a noite de núpcias, o ano da adaptação, é forte. A gravei esse segundo curso e ela vai ganhar os dois cursos online. Uau! O quero casar, porque o processo do quero casar é assim, a pessoa lê o livro, assiste as aulas e depois vem para as mentorias comigo, que são três mentorias individuais. Depois disso, minha filha, só não casa quem não quiser, porque o casamento vai ter. O marido de Deus vai mandar. Muito bem! Olha, gente, empolgada, viu? Pô, vai lá e comente tudo. Mas vamos lá, casaram, aí fez aquela festa, príncipe, princesa, lindo. Como foi aí, depois do casamento? Viveram felizes para sempre. Viveram felizes para sempre ou é a história mesmo, casamento real mesmo? Como é que vocês lidam com isso? Olha, logo depois do casamento, a gente passou um grande desafio, que foi a história de morar longe, porque ele acabou não ficando no Catar, ele veio para o esporte e eu só consegui ir no final de semana. Foi para o esporte, Recife. É, o esporte Recife. E eu não conseguia ir, porque eu estava trabalhando na TV, estava fazendo uns programas ao vivo e tal, e eu ia todo final de semana. E aí começou essa luta, e eu comecei a sofrer muito logo no início do casamento, e aí eu chorava muito, e eu disse assim, Deus, é o seguinte, o senhor não me deu marido para morar longe de mim, não, senhor, faz alguma coisa. E três meses depois de eu orar e clamar, eis que não deu certo lá no esporte e o Magnata assinou com quem? Ceará. Ceará ainda foi no dia do meu aniversário. A 10 de setembro de 2003. O esporte liberou, eles acertaram com o Evandro para ele voltar, e o documento tinha que sair para ele poder ser liberado. E a imprensa toda esperando aqui, e eu orando, e eu não acreditava que isso fosse possível, porque ele tinha já o convite para voltar para o Catar. e ele tinha outros convites. E aí não deu certo no Catar. E aí ele fechou com o Ceará, enfim, deu certo com o Ceará. E aí tinha, aí isso foi segunda-feira, e a imprensa esperando ele no aeroporto para chegar, terça, nada do documento sair. Quarta, nada do documento sair. Quinta, nada. Quando é que o documento sai? 14 de setembro, no aniversário de quem? Eita que maravilha. Ou seja, aí Deus trouxe ele para cá para que a gente, enfim, realmente fosse uma família, morar junto, começar tudo do zero, os desafios, aí vem os desafios que a gente enfrenta, que são muitos, não são poucos. E eu posso dizer que depois do Quero Casar, eles quintuplicaram, muito, eu estou te falando que até os brilhantes da minha aliança caindo, das guerras, muitas situações que são espirituais, mas eu sempre digo que quando a gente casa com aliançados, com Deus, é tudo diferente, porque até que a morte separe mesmo. Por isso que eu digo sempre para as meninas que eu quero casar, não é o casar, é você entender o que é o casamento. Você tem que entender que casamento não é aliança entre homens, não é papel entre homens, apenas, é uma aliança com Deus. E quando você casa com esse propósito, com esse entendimento, e aí você não separa. Como é que eu vou separar dele hoje? Me diz aí. Não tem. Jamais, não tem nem como. Primeiro porque a gente tem uma família linda. Vamos chegar aí, nós vamos chegar, vamos falar da família que é outro milagre, mas antes, eu estou tão empolgada aqui, amor, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Pois agradeço. porque eu sei que essa história está chegando até você graças a eles que abençoam, acreditam na família e por isso que eu quero agradecer o coração de todos, da Via Sugipe. Gente, lá você é uma empresa familiar e onde você encontra realmente carros para toda a família. Você tem um carro aí que eu sou apaixonada, né amor, que eu sempre falo dele, que cabe a sua família inteira. Mas tem outros que você que ainda, a minha família ainda é pequena, tem para você também. Olha só esse VT. VT. E aí, pensou no carro do sonho? Ele está aqui na Via Sugipe. Quero aproveitar também para agradecer a Lima Marinho, corretora de seguros, que é mais do que um seguro para você. Eles trabalham aí com a Prudension, que é quem cuida da nossa família, da nossa casa. Está ali para vocês, a Lima Marinho, o meu amigo Ian. Deixa eu dizer para você por que é o melhor negócio para você. Durante 10 anos pagando esse seguro de vidas, onde você vai ter benefícios em vidas também, e não somente na morte. Você, depois de 10 anos, você pode resgatar, se você quiser, esse valor completo como uma poupança para você e para a sua família, o valor corrigido. Ou você pode simplesmente parar de pagar com 10 anos e você vai estar segurado ali, você e sua família, pelo resto da vida. Nós somos clientes da Prudension, somos clientes da Lima Marinho, e por isso que a gente indica para vocês também. Outra coisa bacana para vocês, você sabe aí que a gente está contando a história do Magno e da Natália, eles viajam o mundo inteiro, já viajaram e viajam o mundo inteiro, mas precisam falar inglês fluentemente. Se você é uma dessas pessoas que precisa falar inglês fluentemente, acho que todos nós precisamos, né amor? e aí você encontra na Invictus Idiomas, gente, inglês em 18 meses. Se você não aprender, você tem o seu dinheiro de volta, olha aí. Então é garantido de verdade, faça o curso na Invictus Idiomas que você vai aprender bem direitinho e não vai passar vergonha na hora de viajar. Pronto, agora sim, gente, estou aqui empolgada para saber desse outro milagre, porque vocês são colecionadores de milagres, né? Existe o sonho dos filhos, como foi? Conta para a gente, Natália. A gente casou em junho e eu falei assim, não, eu vou, eu vou, a gente vai segurar até pelo menos dezembro, né? Curtir um pouquinho e tal, só que eu muito apaixonada por criança e ele também. E você não era mãe ainda? Não era mãe. E aí, ele falou assim, lá para outubro, mais ou menos, ele falou, para de tomar esse remédio aí, libera. E aí a gente fez uma viagem para a África do Sul em dezembro de férias e lá no meio dos leões, fizeram a mão selvagem, foi? Eita! Foi vida, natureza, foi tão selvagem. Ele foi lá para ensinar as pessoas a domar leão, entendeu? Aleluia! Essa é só para quem entendeu, amor. Só os fortes entenderam. Aí foi tão, foi tão selvagem que quando chegou, quando chegamos, um mês depois, eu grávida. Tinha uma leuazinha, era um leãozinho. Se tu souber que foi tão selvagem que tinha dois. O médico ainda falou que era arriscado ter três bolinhas. Eu digo, meu Deus, aí também é... Quando eu fui fazer o exame, gente, apareceram as duas bolinhas. Eu disse, como assim? Sem inseminação? Como? Natural? Aí ele estava... Muito engraçado. Ele estava jogando em Salvador. E aí eu recebi a notícia que eu estava grávida e tal, e liguei para o médico e aí ele falou logo assim, ó, não tem só um bebê aí não, porque o teu beta está muito alto. Isso mesmo antes de fazer o exame para ver a fotinha, né? Aí eu liguei para ele, ligando ele na concentração, ele já... Casar com o profeta é isso, né? Quando ele me ligou de volta, ele disse, eu já sei o que é que tu vai falar. Eu disse, o que é? Estou grávida. Aí pronto, eu falei, é amor e tal. Ele, ó, não fale para ninguém, espera eu chegar e tal e tal. Eu disse, tudo bem, sexta-feira. Quando foi domingo, o jogo passou na Globo, todo mundo assistindo, ele fez lá, não sei quantos gols, quando foram entrevistar, ele falou, Natália está grávida. segredo, não tem que esperar fazer gol daquela... Ainda tem, né? Eu creio que tem esse negócio dos gols do Fantástico, né? E aí Liz e Levi receberam muitos gols do Fantástico. E é um casal, tem esse detalhe ainda, né? Não é um casal, não é um... Como é que se fala? São gêmeos. Não são gêmeos, é um casal de gêmeos. Menino e menina. É raríssima. Liz Varela, Levita do Senhor, já canta nas igrejas. Isso é a voz linda. Linda. Chama dos Estados Unidos, agora o povo lá na igreja, assim, impressionado com ela, a unção dela, Levisão, jogador, joga tênis, joga futebol. Depois vem a Lauren, que a Lauren já está acompanhando a Liz também. Levi e Liz, tem 10 anos, né? Fizeram 10 anos, vão fazer 11 anos. E aí foi... E assim, é o que eu digo, vale a pena, vale muito a pena se posicionar. Hoje, não importa o que está errando até agora. Hoje, e quando Deus faz, é desse jeito. É verdade. Ele faz muito mais, ele é... Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Olha para frente. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para vocês. Quando vocês estão com problema um com o outro, falta de comunicação, como é que vocês lidam com isso? Muito difícil. Esse é o nosso maior problema, inclusive, porque eu sou comunicadora e que ele não gosta de falar. Então, é muito complicado. O Magnato não gosta de falar. Não, só gosta de falar quando é de Jesus. Aí, meu filho, tu bota ele num púlpito, tu pode esperar 5 horas de pregação. Mas isso é muito interessante, porque eu sempre vi o Magnato como falante, não é tão... Ele tem muita... Vai ter faísca aqui. Ele tem muita falha de comunicação. Ele é muito sucinto, ele é... Amor, como foi o treino? Bom, amor e não sei o que, eu não sei. Se você convive com alguém assim, você já deveria saber como é. Então, você se respeita. Assim como eu falo pra ela. O problema não é falar, é falar demais. Então, equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. Nem ficar mudo, nem também falar demais. Então, eu sou bem objetivo. E é o meu jeito, porque eu tive uma certa vez, eu nunca contei isso pra ela, eu tenho um testemunho da minha vida, em relação a... Porque você vai ver ter pessoas falando, falando, por exemplo, vocês. Pô, Magna, calado. Eu fui perguntar a quem? O chefão. Espera aí, todo mundo fala isso, eu quero você desse jeito. Pronto. Pra mim é o suficiente. Não, quer dizer, com isso que a gente não possa ou não devamos aperfeiçoar-nos, né? Mas, é o... É o jeito de cada um... A personalidade, Justamente. Opa! Tal, já sabe o que não gosta, o que gosta. E assim vai. Mas a gente... Foi difícil, até adaptar. Sim. E ele vai ser, porque a gente sempre quer do nosso jeito. Esse é o grande problema, que são ensinamentos, né? Essa questão de... De se pular. A gente quer que as pessoas sejam como a gente quer. E não é assim. Por isso que eu peguei, né? Só pra finalizar a minha parte, esses dias eu falei assim, eu já ouvi até esse rapaz falando muito, mas também teve um pregador. Não vou usar o nome dele aqui, não. Ele dizia assim, ó, cuida da sua vida. Quando você passar a cuidar da sua vida, você vai ver o quanto você... As coisas vão fluir mais. Porque a gente tem isso. Não estou dizendo com isso que a gente não tenha que estender a mão. Melhorar. Falar isso. Não, mas eu... quando o Mateus fala assim, ó, antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave que está no teu. A gente se preocupa demasiadamente com o cisco dos olhos dos irmãos, que não está errado. Mas primeiro eu tenho que cuidar da minha vida. Como é que eu estou? Mas isso Deus vai trabalhar. Está trabalhando. Mas de todo jeito é complicado. Porque se você parar para analisar lá em casa, são dois comunicadores. Aí o problema já é o outro, porque fala demais, o outro não deixa o outro falar, entendeu? Às vezes a gente termina um podcast com uma gravação e sai do estúdio discutindo quem tu falou demais e não sei o que, tu falou demais e ninguém sabe quem é que fala mais dos dois. Então sempre vai haver alguma divergência e algum problema. A balança... Principalmente na comunicação. A balança tem que sempre estar funcionando para manter esse equilíbrio. Porque em qualquer relação, nós já mentoramos casais que os dois não gostam de falar, nós já mentoramos casais que os dois falam muito, nós já mentoramos casais que um fala demais e o outro não fala nada. De todo jeito tem problema. Então o que é que você tem que entender? O que o Magnata falou. Eu acho, eu acho, não tenho certeza, Deus, ele é o equilíbrio. Ele é a medida certa para tudo. Então para a gente ter uma vida em harmonia, a gente precisa desse equilíbrio em todas as áreas. Vamos lá. Jogar a bola é bom? É bom, né? Treinar é bom? É bom. Se você jogar demais, demasiadamente, treinar demais, demasiadamente, você vai se lesionar, não vai? Vai se machucar. Vai. Treinar é bom, você tem que treinar se for possível todo dia, mas com cuidado para não se... Então se você fala, é bom. Se você fala demais, é ruim. Se você fala de menos, é ruim. Ou seja, tudo está no equilíbrio. Até a água, se você beber demais, e se morrer afogado. Ele falou uma verdade aqui, ninguém muda o outro. Isso é um fato. Ninguém muda o outro. Mas a comunicação, ela é fundamental. Quando a gente aprende a comunicar, a gente resolve tudo na nossa vida. E quando a gente vê que é uma deficiência nossa, a gente tem que tentar melhorar também, né? Eu escutar mais, ele falar mais, né? Então assim, é... Eu acho que tudo também é a decisão de querer fazer a coisa dar certo. É o suportar em amor. É o suportar em amor. A gente sempre fala assim, na hora, é suportar em amor. O suporte em amor é literalmente isso. Você sabe que ela precisa que você fale, mesmo muitas vezes você não aguentando, você vai falar porque você sabe que pra ela é importante. Você sabe que pra ele falar menos é importante. Então muitas vezes você vai se segurar porque você sabe que pra ele é importante. E aí, é... ouvir. E isso é muito importante no casamento. A gente casa pra fazer o outro feliz. Então quando a gente tem a missão de fazer o outro feliz e não a gente mesmo, a gente consegue suportar em amor. A gente consegue amar a pessoa da maneira dela, né? E demonstrar o amor da maneira dela. Agora, quando vocês estão juntos, isso tem que ser o suportar em amor nos dois lados. Porque não dá pra uma só pessoa suportar tudo. Porque são os dois que precisam fazer isso. E tá muito fácil de existir hoje, né, Lohane? Porque as pessoas, elas estão cada dia mais egoístas. Então assim, se eu não tô bem, eu vou resolver. Por isso que tem que ter tanto cuidado antes do sim. Você tem que entender mesmo se é isso que você quer, se é com a pessoa. Porque problema sempre vai ter. Eu sempre digo pras meninas, ó, tudo que vocês se prepararem aqui, em tudo, vai ajudar no casamento. Porque vocês vão estar mais preparadas, né? Vocês vão estar com um reforço maior. Ainda assim, vão vir as surpresas do casamento que vocês não estão esperando. É uma doença, é um problema financeiro, é um problema de saúde com alguém da família, enfim. Casamento é muito desafiador. Então, é um esforço mesmo dos dois em querer fazer a coisa certa, não falar em divórcio. Deixar aqui esse recado, é uma palavra proibida para os casais, porque você abre brecha espiritual. Você abre uma possibilidade. Meus pastores sempre me ensinaram que tem terrenos proibidos no casamento, que é ofensa, agressão, falar em divórcio, o desrespeito. Então, são coisas que não tem que acontecer. E a gente tem que lutar pela família, coisa linda, família, filhos, é o que a gente tem de mais precioso na Terra, não tem mais nada mais importante que isso. Então, no que for possível você fazer pra coisa dar certo, faça. Muito bem. Glória. Muitos aprendizados hoje, né, amor? Olha, tá chegando aquela hora do quadro Intimidade, um quadro maravilhoso que a gente ama. Vou agradecer aqui a Manu Pães Artesanais, que tem cada pão recheado delicioso, esse que vocês estão vendo aí na tela. Pense. Gente, tô com água na boca, vocês vão experimentar. Falar nisso que ora é o intervalo do podcast, porque eu tô com fome. E também, deixa eu agradecer a BJ Móveis, todos esses móveis que vocês estão vendo. Olha aí que coisa linda você encontra, chega na sua casa, eles montam rapidinho. Gente, Raquel, um beijo pra você. Olha, a gente montou esse espaço que vocês estão vendo aqui em uma semana e graças a Raquel da BJ Móveis. Bom Jesus Móveis, não esqueça. É verdade, eles têm um... Como é que a gente pode falar um... catálogo que você encontra a casa. Um catálogo gigantesco. Eles trabalham online, mas eles te fornecem um catálogo gigantesco. Com certeza vai ter móvel pro que você está precisando, pro onde você está precisando. E eles já mandam entregar a montadinha na sua casa. Vamos lá, monta pra você. A gente não ia conseguir montar isso daqui no tempo que a gente montou se não fosse a BJ, né amor? Porque a gente conseguiu móveis pro escritório, pra ilha de adição, pro nosso cenário, pro estúdio. Pra todo o espaço. Tudo, tudo. A gente pegou o catálogo, esse na medida dá pra cá, esse dá pra cá, rapidinho a gente resolveu tudo, né amor? É isso aí. E agora, gente, vamos pra esse quadro maravilhoso que tem um patrocinador que a gente ama, que a Laris vai pegar pra gente agora. Meu amigo, isso. Um presente pra vocês. Pijamas de noite. Pijamas de noite. Ai, que chato. Eu acho que vai vir mais um casal de gêmeos aí, eu acho. Vocês, esse quadro é de pijama. Esse quadro é de pijama. É um quadro intimidade, entendeu? E tem que ser o melhor. Abra só depois. Vai abrir que você vai vestir. Você vai voltar com ele. Mentira. Vai voltar com ele. Não, tá brincando, né? É um quadro intimidade. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Os pijamas da noite, dá pra ir até pro shopping. São chiques, bem. Chicosos demais. Vocês vão amar. Vocês vão ver. Vamos ver o resultado? Com vocês, o quadro intimidade. É isso, gente. Estamos de volta com o quadro intimidade. O quadro mais querido e amado do Brasil. Hoje com ela, minha amiga Natal. Eles estão fofos. Fofos e fofos. Magnata, eu nunca imaginei de ver um artilheiro da sua categoria de pijama na minha frente com essas meias listadas. Ficou assim, sucesso. Um negócio lindo. Não, mas tão elegante. Vocês são bonitos de qualquer jeito. São bonões. Gente, vocês estão preparados? Pode deitar? Pode. Pode deitar. Intimidade. O quadro é intimidade. Cuidado, vamos. Vai. Calma. Calma, varão. Vai devagar. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão, agora, eu sei que a vontade é de ficar grudadinho, mas vocês vão se separar um pouquinho. Ah, dessa vez. Vai colocar a venda e não vão falar nada. Tu vai gostar disso. Você só vai levantar a mão se for você. Olha, mas ainda não coloca não, Magnato, pra você olhar aqui pra mim pra eu te explicar. Ah, é? É, olha aqui, ó. Coloca agora não. Por exemplo, quem come mais, aí você vai levantar a mão se for você. Se for ela, você faz assim, aponta, mas não fale nada. Não pode sair um pio da boca de você. Só assim ou assim. Esse é o momento que os casais brigam em casa assistindo podcast depois, entendeu? Isso é meio a barra. Brincadeira, brincadeira. Ou seja, se não separou no podcast, é porque esse não é o objetivo. Esse é o seu que tá cheio de batom, você pega o meu, por favor, senão eu vou ficar com a boca cheia de batom aqui no podcast. Muito obrigado. Eu só gosto de girar seu batom em casa. Vamos lá, vamos lá. Pode colocar as vendas. Chegou o momento da verdade. Isso. primeiro cobrir? Pode cobrir, né? Vamos ver se eles estão bem alinhados ou não. Vamos ver se vocês se conhecem, em fato. Quantos anos já juntos? Doze. Ah, então já conhece tudo. Doze anos, não erra mais não, amor. Primeira pergunta, se for você, levanta a mão. Se não for, você dá só aquela pontadinha santa assim pro lado. Quem deixa a pasta de dente aberta? Quem deixa a toalha em qualquer canto? Vixe, amor. Quem tomou a iniciativa de conversar primeiro? Se for você, pode levantar a mão, tá? Tem que ser rapidão assim. É, que não dá tempo de pensar não, irmão. Quem começa as discussões? Eita. Tem gente segurando a mão, viu, Miro? Quem come mais? Quem dá mais o braço a torcer? Quem é mais grudento? Quem é mais ciumento? Quem é mais provável ficar de mau humor quando tá com fome? Muito bom. Quem é mais chato quando acorda? Eita. Quem ronca mais? quem fala dormindo? Quem é mais romântico? Quem é mais romântico? Quem inventa mais apelidos fofos? Quem canta mais no banheiro? Quem cantou não? Não cantou no banheiro não, hein? Acho que são os filhos, né? Cadê a mão? Me perdi aqui. Quem demora mais pra se arrumar? Achou? Aqui, ó. Quem é mais teimoso? Cabeça dura. Eita. Já foi isso. Quem é mais vaidoso? Quem tem mais manias esquisitas? Vamos querer saber, viu, isso aí, viu? Quem é mais birrento? Eita. Eita. Quem se esquece de tudo? Quem fica mais tempo no celular? Vixe Maria. Quem toma mais iniciativa na hora de namorar? Agora, vocês vão levantar a mão com a quantidade. Tem que ser rápido, sem pensar. 3, 2, 1. 12 anos de casado. Quantas amorzinhas por semana? Por semana. Quantas vezes por semana? 3, 2, 1. Valendo. Eita, menina. Podem tirar as vendas. Agora, eu vou me explicar com quem é que vocês estão fazendo a mão. Olha que negócio foi bom. Por semana. Magnata. A gente quer saber o seguinte. Você está fazendo duas e ela três. a gente quer explicações sobre isso. Como é que está acontecendo aí. Depende da fase. Depende da semana. Da briga. Mas está na média, né? Está na média. Você tem a chance agora de... Ela falou três. Então, agora tem essa semana. Você está com mais essa semana aí. Deu amnésia. Deu amnésia por um momento. Agora falou de apelidos fofos. E manias esquisitas. Eu quero saber isso aí. Apelido a gente não tem muito porque ela não foi criada com esse negócio de apelido lá. Não, né? Não teve. Eu tive. Mas na minha infância eu tive muitos apelidos, né? Aí eu seguro muito porque... A gente tem muito com os filhos. Com ele, com o casal, não. Agora você falou que ele tem manias esquisitas. Fala em um aí, Amanda. Qual mania? De comida? Qualquer coisa. Não, tem muito não. Eu falei mais tempo que eu tinha que falar. Mas ela tem. E qual é? Qual é? Mania? É muito perfeccionista demais. É? Tem que ser o... A mania dela é o perfeccionista. Pois é. Não, foi por isso que eu escolhi o marido melhor, né? Aí, olha aí. Aí ela já se saiu. Saiu bem. Acabou aí. Saiu bem. Acabou qualquer intriga agora aí, ó. Mulher sábia, viu, irmão? Gente. Não é que estique. Nós temos uma... uma maneira de encerrar o nosso quadro intimidade sempre, que é onde a gente pede para os casais aproveitarem o momento da intimidade e declarar um para o outro o amor que eles sentem. Às vezes, com 12 anos de casado, a vida entra numa engrenagem, numa roda girando e num movimento tão rápido que você esquece de olhar um no olho do outro, de declarar, de falar do amor que vocês têm, né? Um pelo outro. Isso acaba caindo no esquecimento. Mas como vocês são dois amigos assim muito queridos e muito especiais, nós preparamos algo especial para vocês fazerem essa declaração de amor. Eu queria pedir, Laris, por favor, Laris, saia aqui a ferramenta que eu pedi hoje. Pronto. Eita! Olha, hoje é diferente o quadro intimidade, menino. É verdade, eu estou adorando. É a declaração de amor. É a declaração de amor. Fazendo embaixadinha. Vocês perceberam a alegria no olhar do Magno na hora que ele viu esse objeto entrar aqui dentro do cenário e ele está achando que é ele que vai mexer com a bola hoje. Meu Deus. Hoje, para ficar um negócio mais interessante, nós invertemos. Nós invertemos os papéis. Como é que vai ser hoje? A Natália, ela vai ter que fazer uma declaração de amor para o Magno, só que ela vai fazer a declaração de amor fazendo embaixadinhas. É ela que vai fazer a embaixadinha hoje. Vê os vidros. Ela que vai. Vê os vidros aqui. Não, mas aqui está todo mundo atento já. Natália, você consegue fazer a embaixadinha e declarar o seu amor. Se ele fizer um repostar, é isso! Você já sabe de um todo. Ele vai ter que ser apresentador. É! que vai fazer a declaração de amor. É isso mesmo. Rapaz, a Natália entende muito rápido as coisas, viu, irmão? É, que é. Natália, a bola é sua, eu faço um golaço, não quebre nada dentro do estúdio. Pelo amor de Deus. Se quiser ficar em pé, eu vou ficar em pé. Não é problema. Não é uma opção, dá ou corta ali na... Vai, amor. Dá? Meu Deus do céu. O copo, o vidro... Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. É um artista, viu? Se quiser cinco... Já é um golaço, já. Três, seis. Cada embaixadinha, tu vai falando pra ele o teu amor, tá bom? Pois! Mas tu tem que olhar pra ela e ela olhar pra ele. É, vai. Vai, vai. Fica atento, produção. Pelo amor de Deus, produção, fica atento. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Que aí você... Vai, vai fazendo a embaixadinha declarando. Peraí. Pensar de Deus como é o tempo ou a mulher sabe isso. Isso, vai. Você ratou muitas vezes. Meu amor, nos campos da vida, eu te encontrei. Amor, é... Nosso casamento é uma grande partida de futebol. Às vezes temos faltas, uns cartões vermelhos. Mas, amor... Mas, amor, amor, eu sou irmã. Não deixe escapar. Às vezes tem... O amor da sua vida tá aí. Não deixe escapar. Amor, às vezes tem uns problemas no campo, mas jamais terá uma expulsão. Eita. No nosso jogo, amor, no nosso casamento, vai ser sempre goleada. Eita. Vai ser sempre vitória. Aleluia. Eu te amo. Você é o meu artilheiro. Eita. Magnata, eu vou dizer, se fosse depender do embaixadinho dessa mulher aí, viu, amigo? Que empuçadinho. A mulher parece que engoliu foi uma inchada mesmo. A perna é dura, o joelho não dobra não, viu, Magnata? Mas ela se garantiu. Se garantiu. Não, mas... Mas em compensação, a declaração foi linda. Parabéns. A mãe concentrada na declaração. É verdade. Mas você vai conseguir, Magnata, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque agora você vai apresentar um programa de TV e declarar o seu amor para a sua esposa. Apresentando. Meu Deus. Pode ficar de pé, irmão. Pode encenar. Aqui, ó. Aqui, ó. O jogo da vida, eu escolhi a melhor parte. a minha artilheira que sabe como ninguém abriu o coração brincar com o Magnata no jogo do amor. Calma, deixa eu ficar. Eu tenho que sair espontâneo. É verdade, é verdade. Deixa eu me apresentar. E foi no Ceará. Eu tenho que falar isso aqui ao vivo. Eu sei que eu posso ser até ser demitido, mas eu não vou deixar de falar isso para todo mundo ouvir. O quanto eu amo essa mulher que nos campos não da vida, mas da minha vida, marcou meu coração e fez um golaço para toda a vida até que a morte nos separe. É verdadeiro, amor, 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 amor. Você viu aí que eles conseguiram trocar os papéis? Foi muito bom. Só que se a gente trocar os papéis vai dar certo, não, né? Eu vou cantar, vou quebrar tudo. É, é, é. Não, você cantando é a Natália dando embaixadinha, toninha, perfeita. Gente, muito obrigada. Parabéns. Acabou. Mas olha, vocês podem continuar acompanhando eles, tá aí mostrando as redes sociais, eles são isso aqui que vocês estão vendo verdadeiramente, são pessoas incríveis, pessoas que ganharam o nosso coração já há muito tempo e vem investindo em vidas. E a gente sabe que vocês vêm recebendo também, né, o mundo espiritual, ele é algo muito real. E a gente sabe que tem isso, essa luta espiritual, exatamente porque vocês alcançam vidas. Ninguém joga pedra naquela árvore que não dá frutos, só joga pedra numa árvore que tem frutos. Então, vocês também fazem esse papel. Eu tenho certeza que não é fácil, mas com o Senhor, ele vai nos ajudar e vidas nesse momento, sem dúvida, estão sendo transformadas. E a gente queria parabenizar vocês pelo posicionamento. Você que é uma artista de TV e já ouvi pessoas que trabalham com você e disseram pra mim assim, lindo o posicionamento dela em Deus. Então, assim, muito lindo o testemunho e o posicionamento de vocês em Deus. A gente está mais aprofundados na obra, fazendo aquilo que o Senhor chamou e que o Senhor continue abençoando, prosperando tudo que vocês fizerem. Todos os projetos que Deus coloca na mão de vocês, que sejam projetos prósperos, abençoados e que vocês tenham muitos frutos. Pois isso é só o? Começo. Amém, amém, amém. Gente, muito obrigado, de verdade. Feliz demais. Demoramos pra conseguir conectar essa agenda, mas com certeza já estava agendado lá no céu. Foi assim, tremendo. E eu queria terminar esse podcast de uma forma diferente. Eu queria terminar pedindo o meu pastor lindo e amado, magnata, pra que ele pudesse orar por nós, por todas as pessoas que assistiram esse podcast até aqui com a gente, todos os lares. Pode ser? Pai, eu te agradeço por cada vida que ouviu o nosso testemunho através desse programa. Pessoas que estavam precisando, pessoas que estavam precisando e tenho certeza que serão transformadas, libertas, destinos mudados. Eu abençoo, Senhor Deus, a vida da Lohane, a vida do teu esposo, esse casal abençoado que tem feito a tua obra. Obrigado por cada pessoa que estão por trás dos bastidores que fazem parte também dessa equipe. Alcança eles, Senhor Deus. Muito obrigado, porque eu creio que isso é só o começo. Coisas extraordinárias vão acontecer na vida deles e através deles, pra glória de Deus. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém! Amém, 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 amém! Obrigado! Obrigada, foi ótimo! Muito obrigada, de verdade! Foi demais, foi demais! Ignoramos, viu? Que bom! A gente também... Se passarem a tarde falando... Amiga, muitíssimo! Muito obrigada, amém! Deus abençoe muito, muito mais vocês, viu? De verdade! Amém! Amém!